Esta noite que passou, já foram 100 abrigos que dormiram no nosso acolhimento. Nós temos em Cascais cerca de 20 sem abrigos, depois cerca de mais 100 que não são sempre constantes, mas que têm a partir de ontem à noite a possibilidade de dormirem numa cama, de terem alimentação, de terem higiene pessoal e algo muito importante é que aqueles que têm animais de estimação, nós não os separamos dos seus animais de estimação.